Salve Guerreiro, Guerreiro Branco aqui, sem enrolação para mais Nesse TV em um minuto, vem comigo. Na sequência vamos falar do colombiano John Arias, que fez a sua segunda partida com a camisa tricolor, primeira como titular, e já conseguiu apresentar uma evolução técnica e de repertório. O técnico Marcão rasgou elogios ao jogador, os números dele vão estar aparecendo aqui na tela. E eu te pergunto, gostou da atuação do Arias? Você acha que ele deve continuar como titular? Deixa nos comentários. Na sequência vamos falar do lateral esquerdo, o Marlon, pois com o regi de poupado, o jogador voltou a ser relacionado para uma partida, não entrou em campo, é verdade, e o Marcão falou o seguinte sobre oportunidades. O Marlon vem evoluindo nos treinamentos, no dia a dia, se tiver oportunidade, vai ser usado, como o Danilo foi. Eles que vão oportunizando, eles que vão criando essa oportunidade para eles. E se a gente tiver um momento, achar que é a vez dele, gente, que sem medo nenhum a gente vai poder fazer isso também. E aí, torcedor, teria dado alguns minutos a ele contra o Bahia? Ou você não vê com condições de vestir a camisa tricolor? Comente. Para finalizar, a FIFA divulgou um levantamento com os clubes que mais venderam jogadores ao exterior na última década. Não sei se para sua surpresa ou não, o Fluminense encabeça a lista com 183 negociações em total. E eu te pergunto, sobre qual ótica você enxerga o Fluminense nesse estudo? Como uma equipe que produz muito e que também é uma grande vitrine? Ou como uma equipe que vende muito mal, uma vez que segue com tantas ricas? Deixe aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo informação, sem enrolação. Deixe o like se gostou, o dislike se não gostou. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro. Saudações a todos.